Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e olha aí que beleza, trajes prontos, fertilizante sendo fabricado em larga escala, inclusive já tem 230 kg aqui de fertilizante, já está sendo fabricado aqui, beleza, a própria água que vem lá de fora está sendo utilizada para resfriar, certo, então tem água suficiente aqui poluída, então a prioridade da água poluída que sai do banheiro é para a produção do fertilizante, quando não estiver mais produzindo fertilizante, vai para as árvores, vai para as pergoladas ali, certo, então está tranquilo. E aqui o que está acontecendo? De irrigação? Hum, tá, o que está acontecendo aqui? Temperatura corporal, passou dos 40 aqui, que beleza, tem alguma coisa quente passando aqui, o que é? É a terra? É a terra, está chegando a 95 graus aqui, peraí, por onde essa terra está passando, meu Deus do céu? Ela está aqui, a terra está a 108 graus aqui, essa outra está a 75, nem sei por que essa terra está nessa temperatura. Tá, vamos liberar a área de trajes ali em cima, né, se o duplicante precisar mexer alguma coisa naquela parte superior ali, já vai estar no esquema. Hum, o que eu preciso fazer aqui para isso acontecer? Colmei fertilizante, ó, tá, aqui eu já isolei, né, então eles vão construir pela parte superior ali, basta eu escavar essa parte aqui de cima aqui inteira, ó. Escavando aqui, eu consigo chegar lá, e aí eu consigo fechar essa parte aqui inteira. Aqui eles já fecharam, então aqui eu já posso fechar também, e aqui? A parte dos trajes, como é que vai ficar? Já tem traje suficiente? Já. É só fazer a entrega dos trajes, é, primeiro tem que fechar aqui na verdade, né, e aí como é que eu vou fechar aqui? É, é só remover essa escada aqui, ó, aí eles perdem o acesso lá para cima. E aí eu preciso, de qualquer maneira eu preciso fechar porque, por causa da pressão, né. Aí é que a gente fecha, ih, caceta, tem um bloco bem aqui. Tem que fechar nessa altura aqui, ó, ou mudar esse bloco, pior que não dá mais para mudar esse bloco aqui de lugar. Tem algum outro lugar que eu consigo ligar essa, essa energia? Putz, pior que não tem, mano. Que saco, hein? É, fazer o quê? Vou tirar esse bloco aqui. É, só que agora ninguém chega aqui mais, né. Para eles chegarem aqui agora, eu preciso abrir essa área aqui. Vamos desmontar aqui, ó, aqui, aqui. Na verdade, peraí. Não faz sentido eu abrir essa parte aqui de baixo, né. É melhor eu abrir só aqui o meio, ó, abrir só aqui. Aí, é que eles não conseguem passar sem o traje, certo? Vamos fazer as entregas agora de trajes. Isso aqui não tem jeito, tá? É só manual a entrega de trajes. Não dá para copiar e colar a configuração de... Para entregar a traje. Beleza. Aí aqui eu preciso pôr uma porta, né, para fechar o bônus de volta. E duas logo, né. Pronto. Agora aqui é só fechar aqui, ó, logo aqui. Desligou tudo aqui em cima, né. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Falta dois. Faltou o duplicante do episódio. Vamos lá buscar o menino agora. Ou a menina. É... Sete de força com hemofobia. Ótimo. É um traço que é irrelevante, hemofobia. Eu acho que eu abri para pegar o duplicante. Bem na hora que o jogo está salvando a passagem de turno. Quem é? É o Alexandre Rameiro. Ó o vovô, o vovô. Faz tempo que o vovô não entra na base, hein. Obrigado, viu, Alexandre. Seja bem-vindo, mano. Deixa eu mandar você para lá, que você está meio... Saindo aí para o lugar errado. É para cá que você tem que vir primeiro. Pronto. Cinquenta e oito duplicantes. Vinte e sete mil... Vinte e sete milhões de calorias. E deixa o pau torar. Vamos abrir essas duas portas aqui. Aberto e aberto. Estava pensando em mexer com o petróleo agora, hein. Estava focada no petróleo. E se constrói aí. Que agora vocês têm acesso aqui rapidão. E como é que vai funcionar essa porta? Esta porta... Aqui... Ela pode entrar, mas não pode sair. É permitido a entrada, mas não é permitido a saída. Certo? Esta porta aqui... É permitido a entrada, mas não é permitido a saída. É igual, né, as duas, né? Não, é o contrário. É o contrário. Essa aqui permite entrar, mas não permite sair. Essa daqui permite entrar, mas não permite sair. Toda vez que um duplicante passar para cá sem o traje... É... Ou ele vai pegar um outro traje para ir para lá. Ou ele consegue voltar pela estação, porque a estação não verifica sem traje. Então ela só verifica se você está sem traje na hora de passar na direção que você configura ela. Na hora de voltar, ela não verifica. Certo? Mas vai ser muito difícil de um duplicante passar para o lado de cá... É... Para não colocar um traje. É quase impossível. E aqui agora é só aguardar a entrega dos trajes. Eu acho que aqui eu posso colocar prioridade, pelo menos, né? Direto. Prioridade alta na entrega dos trajes. Que também vai praticamente entregar só uma vez. Depois o resto vai ficar girando aqui os trajes. E o que vai ficar girando aqui? É, já era para eu estar colocando, né? O vacilão. É isso aqui, ó. É traje de chumbo. Nós vamos entregar na mão. Aí. Pronto. Aí vai ser a entrega automática agora. Vamos ver se funcionou. Ok. Ó, vai entrar aqui. E ele já vai fazer a entrega, ó. Pimba. Entregou. Pimba. Entregou. Aqui também. Perfeito. Já está funcionando. Certinho, ó lá. Só sai com traje. Só volta para a base sem traje, ó. Ó. Mais. É isso que eu queria. Então agora nós temos trajes aqui na parte superior. Os duplicantes vão conseguir se movimentar muito mais rápido na área de foguetes do que numa base convencional, né? Porque geralmente a base convencional, a sua área de foguetes, ela fica um pouco afastada. E tudo na área de foguetes é um pouco mais lento, né? Nessa base aqui vai ser um pouco mais rápido. Por outro lado, o restante da base está com acesso até que um pouco mais rápido, né? Tem várias estações aqui e tubulação. Está meio que desligado no momento aqui as estações. Mas os duplicantes pelo menos conseguem voltar para cá com o traje. Acho que agora eu posso ligar de novo, né? Os trajes. Posso ligar. Eu tinha desligado pela emergência, mas agora já pode ligar a hub de volta. Aí pronto. Certo? Vamos secar essa água aqui. Ah, vamos dar uma olhada como é que está a produção do fertilizante. Para a gente encerrar esse capítulo. Muito bom. Acho que só faltou... Caramba, ficou ainda um pouquinho de gás errado aqui, ó. Mas esse gás vem direto para cá. Então toda vez que estiver acima de 1 kg aqui dentro de gás natural, as bombas podem ligar e puxar. Do contrário, vai ficar produzindo aqui gás natural infinitamente. A temperatura se manteve aqui mais ou menos 62 graus. Perfeito. Já está até esfriando, né? Porque a água que chega aqui, ela chega resfriando. Está entrando a água aqui a 36 graus e eu coloquei canos radiadores de propósito. Então toda a água que está aqui, ela vai cada vez resfriando mais o ambiente aqui dentro. E isso nos traz para cá o fertilizante de volta. Então aqui... Não permitiram o uso manual nisso aqui. Eles não pegam o fertilizante aqui de dentro, né? Então não posso fazer isso. Então fertilizante pronto. Área de trajes pronta. Depois eu só preciso do traje desgastado aqui, ó. É que não tem ainda. Enquanto ninguém desgastar um traje, eu não posso jogar ele para cá. Tá? Então está pronta a configuração aqui dos nossos trajes para sair da área da base. É... O que faltou eu mexer? Ah, os dreckos. Faz tempo que eu não olho os dreckos. Vamos ver como é que está a situação lá. Eita, já deu já a quantidade de hidrogênio. Está bom. Está bom. Já pode cortar o hidrogênio. Tem que cortar lá na frente, né? Para o hidrogênio não ficar parado aqui, né? Cortar aqui, ó. Pronto. É... Falta três sementes de... Para liberar aqui. Será que eu já posso liberar? Eu acho que já posso liberar já. Vamos copiar aqui as configurações e colar aqui, ó. Nesses quatro. Copia as configurações desse aqui e copia nesses outros quatro. E copia as configurações desse aqui. E cola nesses quatro. Qual que é o problema de eu fazer essa configuração aqui agora? É porque ela pode remover potencialmente aí uma semente, que não é problema, porque a semente vai cair ali embaixo, né? Ah, faltou a saída. Que é daqui. Aqueles não vão conseguir construir. Daqui para cá. Olha o que é, Draco. Até entregaram um Draco aqui. Se deixar assim, aos poucos vai sair nos sementes. Na verdade, já tem a semente. Por que que não vieram plantar? Ah, veio agora. Só tinha uma. Só tinha uma. Tá ótimo. Então, nossa segunda área de Draco tá pronta. Então, aqui, somando tudo aqui, ó. Nós temos a área de plantio da Pluma Squash. A área de plantio do Trigo das Né... Provavelmente aqui também eu vou plantar trigo em breve. Aqui nós temos a área do Alface, que agora regularizou a temperatura, né? Porque eu trouxe mais Nécter pra cá. Tá faltando Nécter pra suprir aqui a demanda do resfriamento. E eu também tinha configurado errado aqui, né? Tinha configurado esse cara aqui pra 64 graus. E tava muito próximo do limite. Produção de oxigênio voltou ao normal. Isso quer dizer que a de hidrogênio voltou ao normal junto. E aqui, galera, nós temos um problema. Com relação a esse dióxido de carbono aqui, ó. Pra eu levar esse dióxido de carbono rapidamente lá pra baixo... A melhor forma... Seria através do gotejamento. Só que o gotejamento, ele exigiria que eu tivesse dióxido de carbono no lugar onde eu tô... removendo. Eu posso aprontar alguma coisa nessa região aqui, ó. Pra disponibilizar esse dióxido de carbono. Deixa eu ver se as voltou ao normal aqui. Não, ainda não. Ó, acabou totalmente aqui já. Então essa bomba aqui já era. Isso aqui já era. Isso aqui já era. Para de ficar fazendo tarefa à toa pros duplicantes aí. É... Vamos montar agora o sistema pra armazenar esse lixo radioativo lá em cima. O resto da base tá bem estabilizadinha. Tá tudo tranquilo. Dá pra gente trabalhar de boa. Parou, acho que, de conduzir a temperatura aqui, né? Beleza. Pra eu tirar esse petróleo daqui de uma maneira fácil... É... Talvez se eu fizer isso aqui, ó. Acho que dá bom. Aí eu tiro o excedente. É... Eu preciso colocar mais um resfriador aquático aqui, viu? Resfriador aquático aqui. A água tá entrando a 98 graus. Saindo a 84. E quando chega aqui, ó. Ele já tá 95 de novo. Precisa de mais um resfriador nessa conta aqui, ó. Não tá fechando. Vou remover isso aqui. E aqui eu posso passar blocos de malha. Assim. E remove isso aqui. Isso aqui era de outra época, né? Isso aqui era de outra época. Então mais um resfriador aquático aqui. Um sensor aqui. Essa água, ela vai vir daqui pra cá. Vai passar por aqui pela segunda verificação. Vai sair por aqui por uma ponte. E essa ponte vai interligar aqui e vai voltar pra cá. Certo? E aqui. Logo aqui. Pronto. Isso resolve o meu problema. Agora eu tenho acesso rápido tanto a parte de baixo do mapa, quanto a parte superior do mapa. Temos acesso irrestrito agora a praticamente o mapa inteiro. Não tá o mapa inteiro porque o meio ainda tá um pouco lento. Mas o sistema de tubulação leva até o meio do mapa. Então não é tão lento assim, não. Deixa eu quebrar aqui. E quebrar aqui. Faz petróleo escorrer. Beleza. Copio as configurações daqui pra cá. E o resto ele faz sozinho, né? Não, não faz sozinho não. Por causa do cano aqui. Eu tenho que dar um clears aqui, ó. Só que eu não posso dar agora, senão vai dar ruim. Esperar eles terminar esse encanamento aqui. Como aumentou a quantidade de água no sistema, eu vou precisar jogar uma água em algum ponto aqui pra cá de volta. É só eles terminarem isso aqui. Opa, minhas calorias baixaram pra 23 milhões. Opa, opa, opa. Hidrogênio a menos 6. Tá falhando aqui, ó. Menos 21. O que aconteceu aqui, gente? Tá contando só com uma atmosfera estéreo. Olha o perigo. Numa 10 você perde milhões de calorias. É, o hidrogênio voltou a resfriar aqui de novo, ó. Menos 9. Menos 10. Mas alguma coisa aconteceu que... Ah, aqui tá menos 24. Foi aqui, ó. O problema foi aqui. Algo aconteceu aqui que zoou minha temperatura total. Nossa, muita pimenta coquinho azeda. O que é acontecendo que não tá conseguindo transferir a temperatura? A pimenta coquinho não conta como caloria, né? Bem estranha essa temperatura não tá batendo, hein? O que que tá acontecendo? Não tá dando tempo. Tem muita caloria aqui pra perder. Ah, quebrou aqui, ó. Minério de ferro também, Marcelo. Tá numa pendura, hein, meu amigo? Troca o bagulho pra aço aí, pô. Uma dessa perde todas as calorias. Já perdi já, né? Tava chegando em 30 milhões. Mas mesmo assim, ó. O néctar tá girando ali. Uma temperatura muito baixa pra não tá alterando. Bem estranho. Ai, mano. Tem que construir logo aí. Pronto. Com isso o resfriador aquático volta a trabalhar agora da maneira correta. Nossa, esquentou muito. Foi pra menos 18 a água do encanamento. Aí, aí, menos 30. Tá, depois eu volto aqui pra ver. As calorias voltaram a subir, né? As calorias. Mas mesmo assim, pô. Comeu uma paulada. Deixa eu ver se deu certo aqui embaixo. Deu. Só preciso ajustar, né? No caso aqui, ó. Aí, pra... Encher essas bolhas que tão faltando. Podemos colocar uma ponte aqui, ó. E abastecendo o sistema. Assim. Vamos ver como é que tá a temperatura do... Do termo aqui. 153. Falta 100 graus. Pro objetivo. Deixa eu descer logo esse... Ixi, pior que... Pode ser que o vapor suba, tá? Eu vou ter que quebrar aqui, é. Subiu o vapor. Era esperado, era esperado. É só o suficiente pra eu... Poder secar. Dá até pra construir de volta aqui. Aí, ó. Era só isso. Derreteu aqui, ó. O sistema de tubulação. Beleza, era só isso. Vai subir um pouco o vapor pra cá, né? Isso aqui vai virar água de volta. Só pra encher meu saco. A água que tá passando aqui. Quebrou o cano. Eita bomba. Parou tudo o sistema. Beleza, hein? Que beleza. Então a minha ideia é puxar esse lixo radioativo lá pra cima, né? Essa bomba aqui eu já não preciso mais dela pra nada. E aqui eu já posso subir esse petróleo de novo. Logo agora. Nossa, que momento, hein, Marcelo? Que momento terrível você escolheu pra... Olha isso. Esse vulcão entrou em erupção bem agora. Fez um monte de chumbo ali. É, não é... Hoje não é meu dia. Deixa eu ver se eu consigo secar pelo menos essa nafta aqui. Tá, vamos montar lá em cima lá o sistema de retirada de material de lixo radioativo. Quebrou aqui agora. Que beleza. Tava ruim, mas aí agora piorou. Bom, enquanto vai reestabilizando aqui de novo... Pô, deixei subir muito vapor, né? Nossa, não pensei que ia subir tanto assim, não, mano. Caramba, subiu muito vapor. Putz, vai chegar na plantação aqui em cima o vapor. Ah, esquece. Deixa aí rolar. Aonde é que nós vamos trabalhar... Com isso aqui? É... Colocar reator lá embaixo faria algum sentido? Acho que não. Caramba, se eu não resfriar lá embaixo, vai demorar demais. Vai demorar demais. 32 quilos de vapor. Vou ter que apelar pra... Pras placas de gelo. Vai ter jeito. Pior que eu nem tenho tantas assim, né? Fazer uma barreira aqui, ó. Nossa, a temperatura chegou lá do outro lado. Não tem como, né? Porque parou de girar a água aqui, ó. Quebrou aqui também, ó. Ai, ai, ai. Bom, deixa aí. Agora ele se vira, ó. Já coloquei pra construir lá. Vamos pensar nisso aqui. Agora. A dúvida é... Por que que eu vou armazenar a rádio-raia? É, eu não vou usar nos foguetes o rádio-raia, mas eu vou usar em outras coisas. Deixa eu arrancar isso aqui. Tem acesso lá? Acho que não tem acesso, né? Seria essa escada aqui, ó. Vamos pegar o gelo pra construir lá embaixo. Bom, os duplicantes vão precisar chegar pelo lado de cá. E aqui eles têm acesso... Não. Vamos escavar aqui, ó. Mas conseguem chegar pela parte de baixo ali também. Coloquei eles pra construírem aqui. Eles vão vir por aqui. E as calorias voltaram a subir. E vão acessar essa parte. Aí aqui... Vou trabalhar mais ou menos com essa altura aqui, ó. Oh. Focando, não. Ih, Mauro. Aí deu ruim, hein, mano. Desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui. Ih, não consegue descer aqui, ó. Três de altura. Não é só ele, não. Corre, negada. Corre. Vai, mano. Solta o turbo. Meu Deus do céu. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, respirou ali no meio, ó. Na meiuca. Quase foi, hein, Mauro? Quase foi. Ainda bem que ele é funcionário antigo da empresa. Ah, ele já tava... Já tava com o turbo ligado, já. Vamos ver se deu certo aqui, meu resfriamento. É, tá diminuindo a quantidade de... Nossa senhora, eu vou ter que tirar daqui os líquidos. Eu vou ter que tirar daqui com a bomba. Não vai ter jeito. Se eu fizer a mesma coisa de novo, eu vou ser um imbecil se eu repetir a mesma coisa. Quebrar aqui. Vou botar uma escada aqui de volta que tá zoado o negócio aqui. Botar a bomba aqui, ó. Devia ter feito da primeira vez, né? Né, Marcelo? Botar a bomba aqui. E tirar esse líquido pra baixo. Assim, pronto. Acho que isso resolve. É, a temperatura tá baixando. É verdade, ainda tem essa água pressurizada aqui. Eu tinha esquecido dela. Ai, 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 ai. E os dreckos? Como é que tá os dreckos? Aos pouquinhos tá saindo, ó. Só falta mais uma só semente. Aí depois é só essa aqui, ó. Aí eu desconstruo aqui e coloco pra plantar. Aí o próprio braço aqui coleta e planta a última semente que falta. Agora vamos voltar lá em cima. Quase que o maurão foi dessa pra uma pior. Metei escotilha manual aqui. É... Aqui. E aqui. Aí a gente consegue soltar o líquido por aqui. Ih, celular tá fogo aqui, mano. Pera aí. Pronto, vamos dar continuidade. Então, é... Como é que é o esquema? Mais uma porta aqui. É isso, né? Aí fica dois líquidos. Dois... Dois líquidos. Dois gases, na verdade. E o líquido fica aqui embaixo, aqui, ó. Esta é a configuração. Isso aqui nem precisa. Aí a saída de líquido pode ficar aqui. E os rádio-raios vêm por aqui, ó. Em algum lugar vai vir depois o encanamento trazendo pra cá o lixo radioativo. Então, aqui tem que fechar. Aqui em cima tem que fechar. E a princípio eu preciso de passagem pra cá, né? Assim. Ele já tem acesso aqui? Não. Ainda tá inacessível. Ah, tão escavando já. A galera tá trabalhando. Deixa os meninos. Deixa os guris. Será que era melhor eu puxar um pro lado desse aqui? Porque se eu precisasse tirar a rádio-raio pra abastecer alguma coisa, eu poderia usar a parte aqui de baixo, ó. Mas eu acho que não. Acho que é. Besteira. Aí o coletor de rádio-raio, ele fica aqui dentro. Assim. Com a bunda virada pra baixo. Lá ele. O refletor fica aqui. Assim. E depois, provavelmente, nós vamos ter mais um refletor aqui, ó. Vai direcionar pra onde a gente quiser. Esse aqui precisa de energia, certo? E tudo isso, na verdade, eu preciso, antes de fazer o coletor de rádio-raio, e esse cara aqui, eu preciso de dois gases aqui dentro. Então, cancela esses dois. Tem que fazer paredes de fundo aqui. Pode ser o solzinho. Vai ficar nessa posição as paredes de fundo e o troço aqui de esvaziar gás. Esvaziador de botijão. Dessa forma. Os duplicantes vão conseguir passar por essa porta aqui. Só que essas daqui vão estar trancadas. Eles conseguem acessar tudo aqui dentro. Vai ter uma gota que vai segurar o gás aqui. Uma gota que vai segurar o gás aqui. E ele vai pingar aqui dentro e vai ficar preso nesse bloco somente. É isso. Está pronto. Só os guris chegar. É capaz deles chegar por cima primeiro, pela velocidade que está indo ali. Pô, perdi 3 milhões, 4 milhões de caloria. O pistola, hein? O pistola. Isso aqui não vai ter mais, ó. Esta área aqui não vai ter mais. Isso aqui pode cancelar. Por enquanto pode até deixar dessa forma, mas provavelmente vai ser mudado depois. A nossa área de foguetaria vai começar mais ou menos a partir daqui. É perigoso ficar muito perto desse lado aqui, ó. Porque senão pode vazar pra lá. Nada que uma porta não resolva, né? É, uma porta resolve aqui, tranquilo. Ah, eles precisam ganhar acesso lá. Então até eles chegarem lá e construir aquela parte, vamos começar a disponibilizar aqui algumas coisas. Como, por exemplo, o cano que vai trazer o lixo radioativo. Já vamos providenciar também. Esse cano aqui, ó. Vai descer diretão. Desceu, desceu, desceu. Vem até aqui, né? Aplode pro lugar com esse aqui, sem problema. A gente desconecta esse aqui. Na verdade, eu podia até usar esse pedaço dele aqui, né? Mas deixa assim, remove tudo isso aqui. Aí esse cano aqui, ele vai bem pra cá em linha reta. E ele pluga aqui, que ele era um cano que trazia etanol. Mas agora não traz mais. Vou desconectar isso aqui tudo. E aí, esse cano aqui, ele vai passar a puxar o... Qual que é desse aqui que tá configurado pra urânio, mercúrio... Aqui, ó. Lixo radioativo. É esse cara aqui que eu quero. Seu cano agora é esse aqui. Desconecta aqui. E aí você vai subir... E vai encaixar... Ali, ó. Não, na verdade não é ali, não. É aqui, ó. Aqui, ó. Ele vem até aqui. Assim. Ele vai entrar com uma ponte pra lá. Na verdade, só até aqui, porque vão ser duas pontes, né? Não tem o mod aqui de inverter pontes. Aqui eu vou ter que passar por aqui. Depois por aqui. Depois por aqui. Por aqui. E... E pode plugar aqui. Desconecta aqui. E desce em linha reta. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. E uma ponte aqui. Rapaz, que rolê, hein? Pra chegar lá em cima. Aqui. Aqui e aqui. Deixa o jogo me trolando aqui, ó. Fazer ideia? Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vamos seguir o caminho das pontes agora. Uma ponte subindo aqui. Vai embora. Outra ponte aqui. Outra ponte aqui. Outra ponte aqui. Outra aqui. Outra aqui. Aí aqui é uma aqui. E uma aqui. E é só isso. Esse é o caminho das pedras. Com isso, conseguimos levar o lixo radioativo até lá em cima. Olha, já chegaram aqui em cima já. Ó, aqui deu bom também, ó. Já abaixou já aqui o petróleo, ó. Agora é só voltar a trazer pra cá os bichinhos. É que tem bastante etanol acumulado aqui, né? A gente tem que levar esse etanol pra fora dessa região. Porque ele tá atrapalhando bastante aqui. Os gases. A parte aqui da retirada do lixo radioativo já foi feita. Ele vai acabar saindo tudo de novo aqui, né? Acabei de descobrir de onde tá vindo vapor aqui, ó. O vapor vazou aqui, ó. Ai, meu saco. Meu Deus, eu tenho colocado nata aqui. Por isso que não para de subir vapor aqui, ó. Já tá em 46 quilos já. Difícil assim, ó. Bom, isso resolve o problema. Agora é só fechar essa porta e abrir de novo. Que aí já fica no vácuo aqui. Olha o que aconteceu aqui em cima. Meu amigo, meus alfacesinho todo. Molhado demais. O alface tá molhado demais. Tive que trocar o material aqui desse... Dos... Dos transformador. E ele cancelou a troca de material. Ah, tem que clicar no Order Rebuild. Colocar aqui pra aço. O negócio tá feio, gente. Pronto, acho que isso resolve o problema. Isso aqui não precisa. Passou alguma temperatura pra cá pros pacus? Não passou. Não passou. É, só que subiu mesmo muito vapor. Porque perdi o airlock, né? Agora aqui é só manter essa porta aberta. Que já vai ficar no vácuo. O outro lado aqui já não tem quase transferência nenhuma. Temperatura do petróleo que tá entrando, 157. E agora é só levar... Olha que doideira isso aqui. Aí toda a água que subiu aqui, né? Em forma de vapor. Agora tem que esperar ela condensar de novo. Pra mandar pra cá pra baixo outra vez. Porque vazou aqui e eu não vi. Era pra ter colocado uma bolha de nafta. E eu esqueci. Onde mais desligou aqui alguma coisa? Agora pra remover essa água daqui eu vou ter que secar, né? Tem que secar manualmente. Bom, galera, agora é isso, né? Tem que esperar essa bagaça desse vapor aqui baixar. Né? Já baixou aqui pra 23 quilos. Ó, baixou pela metade já. Porque tá me atrapalhando muito aqui embaixo, aqui, esse vapor aqui. Esperar ele sair dessa área aqui pra eu poder livrar aqui de novo. A parte da plantação do... Go, pass! E lá em cima talvez ele já tenha terminado. Vamos ver. É, eu não quero mais esse acesso aqui. Pode fechar. Ah, aqui eles já terminaram. Então eu preciso já colocar aqui os dois líquidos que tem que chegar até aqui. É aí que tá o problema, né? É... Tá muito longe. Não sei se vai dar tempo. Eu preciso de duas poças de... Lixo radioativo. Uso dessa. E depois dessa. Rapidamente. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Ó, já tem uma. Então esse lixo radioativo... Vamos mover o mais rápido possível pra cá. Porque ele tem um tempo limitado, né? Esse aqui vem pra cá já direto. Subi 10. E o outro... Aquele ali é 13 quilos. É... Acho que eu preciso trancar aquelas portas, né? E o outro que ninguém secou ainda. Secou agora. Vou mover para... O outro lado. Vou mover para cá. Trancar tudo isso aqui, menos S. Assim. É só trancar. Tranca. 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 Essa aqui eu tranco por último, porque não vai isolar as de baixo, talvez. Chegando aqui o lixo radioativo, eu já posso trazer... O restante do material. No caso são os dois gases, né? Ó, chegou um lixo radioativo. Aqui eu não preciso nem estourar, tá? Ele vai estourar sozinho. Trancou a outra porta, agora eu posso trancar essa aqui de cima. Não preciso me preocupar em estourar o lixo. Vamos, gente. Pra hoje isso aqui. Talvez a garrafa tenha estourado na mão do duplicante. Pelo tempo que tá demorando. Trancar essa aqui. Ah, não. Não estourou, não. Chegou a tempo. Pronto. Olha lá. Essa aqui já estourou. Ela vai soltando aos poucos, ó. Era uma garrafa de 13kg. Agora virou uma garrafa de 6.5kg. E a outra aqui também tá pronta. Então, já temos nosso airlock aqui pronto. Agora só falta o gás respirável. O ideal primeiro é jogar hidrogênio, né? Tem hidrogênio disponível? Deixa eu ver. Não tem. Vamos fazer umas garrafinhas de hidrogênio. Tá difícil de manter o hidrogênio, né? Isso aí. Isso que tá complicado. É... Vamos pegar aqui, ó. É pouca coisa, né? Um quilo só já era. E aí a outra é oxigênio. E aí com isso está pronto o nosso sistema de pressurização. E eu tenho já uma saída direta pro... Bendito do lixo radioativo. Aí tirou uma garrafa. Duas. Três. Quatro. Tá bom. Outro dedo. Três. Três mil e oitocentos gramas. Quase quatro quilos. Ih, rapaz. A água aqui tá acabando. É... É água do oxigênio. E do hidrogênio. Hum... Precisamos de água. No caso são esses dois canos aqui, né? Tem água aqui pra puxar. Três canos de água aqui pra ser puxado. Será que é por isso então que tá faltando hidrogênio? Ué, sério? Que levaram um quilo só pra lá? É. Dividiu em três aqui, ó. 333 pra cada bloco. Aí aqui agora, além de hidrogênio... É o oxigênio. Dessa forma vai empurrar o hidrogênio pra cima. E vai ficar o oxigênio e tá pronta a nossa pressurização... Pra produção de rádio raios. Assim que os caras chegarem aqui, que o caminho é longo, hein? Aí chegou o oxigênio primeiro. Bom, beleza. Hidrogênio em cima. 875 gramas. Oxigênio embaixo. Agora é só começar a chegar aqui o lixo radioativo. Não precisamos de mais nada aqui. É uma garrafa de quanto que eles entregaram aqui? Tem que ver isso também que... Às vezes eles entregam umas garrafinhas brutas, viu? E aqui é o seguinte, hein, gente? Fez uma vez, já era, tá? Depois que isso aqui pressurizar... Nem queira chegar perto. Só desmontar aqui agora e fazer o rádio raio. Quanto falta pra eles começarem a bombear o rádio raio? Deixa eu ver como é que tá o cano. Ainda falta essa parte. Falta isso aqui tudo. Eles têm acesso, né? Esse cano tem. Essa parte aqui tá pronta. É só aquela subida, provavelmente. Aqueles já terminam. Ah, não. Ainda falta aqui, ó. Ninguém veio aqui desconstruir essa bagaça. Bom, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Preciso levar água lá pra baixo, lá. É porque eu tô tirando de lá a água com o... Pra plantação do trigo das neves, né? Por isso que tá faltando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.